Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Jesus, naquela circunstância, no episódio onde morreu um dos seus amigos, que era Lázaro, ele foi até a família de Lázaro, Marta e Maria, e elas estavam ali tristes devido ao falecimento do seu irmão, mas Jesus, conversando com elas, trouxe uma das palavras que hoje serve para cada um de nós, ele disse para Maria e para Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ou seja, quem está em Cristo, a morte não pode alcançar, pode se extinguir aqui na terra, a vida terrena, mas a verdadeira vida continua após a morte, para quem está em Cristo, se você acredita na Bíblia Sagrada, se você crê nela como palavra de Deus, então, em Cristo sempre existe vida, Deus te abençoe, se inscreva no canal renovo da alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te.